E nada melhor do que perguntar a Cíceres Henrique, Cíceres, é verdade que o vice-prefeito já está praticamente rompido com o prefeito? Porque disser que para votar para os deputados, cada um vai votar em um e o outro vai votar no outro. E já estão, estavam todos unidos, já estão começando a se estranhar, é verdade? A prática do senhor prefeito, quando ele está, ele busca uma reeleição ou uma eleição, ele se alia com todos eles, mas é só o tempo da eleição. Porque é o seguinte, quem trabalha como ditador, ele não quer todo o tempo ao lado, não. Esse é o mal de gestores nessa família Galdini. Infelizmente o André Galdini não está no meio. Mas o mal deles é esse, eu nunca votei, porque eu não concordo com o tipo de público. O vice-prefeito já está de estrangeiro ou não? E Salles, eu vejo já essa questão disso aí, um pouco escanteado. Porque Salles é um cara realmente... Salles está escanteado, Salles? Ele já sabia, né? Eu não posso dizer aqui 100%, porque só quem pode dizer é ele. Mas na sua opinião, a sua opinião... Na minha opinião, eu vejo ele escanteado. Você tem conversado com o Salles esses dias? Sempre converso com ele, é um cara que eu tenho o maior respeito e admiração, um cara que me deu o pontapé para tudo. Claro, nós tivemos a divergência... Por que o Salles diz? Eu estava doido para ouvir Salles também, mas não consegui falar. Eu estava arrependido, porque ele passou muito tempo brigando com a família Galdino, brigando na eleição. E de repente, todo mundo achava que ele ia ser o candidato e ele disse, não, eu vou aceitar a vice. Quem mandou aqui disse que se sabe de tudo. Se sabe de tudo é do mesmo partido. Se sabe de tudo é do mesmo partido. Mandaram aqui a mensagem aqui. A dona Rita disse, olha, Pedro, pode perguntar a se que se sabe de tudo e sabe. Porque ele está sempre ligado com ele. Foi apoiado por ele. É o povo falando. Mas é assim, são coisas que a gente às vezes sabe e a gente só pode repassar com a autorização dele. Então isso aí cabe a ele, não cabe a mim. Mas assim, Salles está... É um cara que sempre a gente conversa, tem uma admiração por ele, eu tenho o maior respeito e carinho por ele. É um cara forte dentro da política de Piancó, entendeu? Ele foi usado agora recentemente para reeleger o prefeito. Eu vejo esse aí. Mas eu creio que em breve ele estará com vocês. Vou marcar o dia, viu, Salles? Porque ele não abre mão dos direitos e a luta por Piancó. Eu sempre tenho conversado com ele, agora recentemente, uns dois, três dias. Mas em breve vou ter contato com ele e vou levar para ele que realmente vocês precisam sentar com ele para que ele possa falar a verdade.